A terra tá sofrerrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero A gente tá vendo todos, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente Tá vendo na nossa frente, aberração, tá vendo, tá sendo visto, crendo ou não Tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo no fim do túnel, escuridão Tá vendo a nossa morte anunciada, tô vendo a nossa vida valendo nada Tô vendo chovendo sangue no meu jardim, tá lindo, o sol caindo que nem granada Tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão Tá vindo um carro bomba na contramão, tá rindo, o suicida na direção A bomba tá explodindo na nossa mão, o medo tá estampado na nossa cara O erro tá confirmado, tá tudo errado, o jogo dos sete erros que nunca param Sete, oito, nove, dez, cem, erros meus, erros seus e de Deus também Estupidez, um erro simplório, a bola da vez, enterro velório Perda total, por todos os lados, do banco do ônibus, a carro importado Teu filho morreu, meu filho também, morreu assaltando, morreu assaltado Tristeza, saudade, por todos os lados, tortura, covarde, humilho e destrói Eu vejo um binhado em cada favela, herói da miséria, vilão exemplar Tortura, covarde, por todos os lados, tortura, covarde, humilho e destrói As balas invadem a minha janela, eu tava dormindo tentando sonhar Tentando sonhar É vestido a mar, depois por que não desce amanhã Porque se você falar pra pensar, na verdade não há Só um tron de areia no olho do furacão Em meio a milhões de grãos Cada um na sua busca, cada bússola no coração Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé, quando o chão desaparece embaixo do seu pé Acreditando na chance de ser feliz Eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz Sem amor, eu nada seria Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias De todas as falanges e facções Ainda que eu gritasse o grito de todas as legiões É, palavras repetidas Mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? Felicidade, paz É, felicidade, paz, sorte Nem sempre se pode ter fé Mas nem sempre a plaqueza que se sente Quer dizer que a gente não é forte É precisar Mais pessoas como se não houvesse amanhã Por que se você para pra pensar Na verdade não há mais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Dá pra pensar Na verdade não há mais Sou a gota da água Sou um pão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer